Voltei para a roça, estamos aqui na feira do gado de São Binguedo. Olha que maravilha, já estão chegando, entendeu? Os animais já estão chegando, então já tem bastante, então já dá para perceber que tem bastante gado já, entendeu? Mas, é isso mesmo, muito gado. Olha só os frutos aqui já, tudo gado novo, excelente gado, entendeu? Para quem entende gado então, daqui o futuro aqui então. Esquilotinho, mas vale a pena comprar, porque os animais realmente são muito da futuro então. Vale a pena comprar os animais, novinho assim então. Vale a pena. Bom dia, chefe. E aí, o bichinho aí está quanto é esse garrotinho? Vou dar 3,6 mil. 3,6 mil na junta? É. Coisa boa, hein? Olha aí que maravilha, olha só coisa boa aí na feira do gado de São Benedito. Começando o sabadão aqui. Olha aí que maravilha. Muito garrote bom, ali na frente tem umas vacas hoje aí, hein? Vou mostrar aqui para vocês o movimento na feira do gado de São Benedito. Olha aí que maravilha, só coisa boa, hein? Que beleza. Olha esse aqui amarelinho aí, ó. Show de bola, hein? Que maravilha. Coisa boa, hein? Olha só. Que beleza, hein? E aí, bom dia, campeão. E aí, bom dia, campeão. Vamos lá, vamos lá. 2,7 mil. Coisa boa, hein? E esse menorzinho aí, amarelinho aí? 2,7 mil. 2,7 mil. Coisa boa, hein? E aí, pessoal? Olha aí, esse branquinho aqui, ó. Esse branquinho aí na frente, ó. 3 mil aí. Tá já mostrando aí para vocês. Olha que coisa boa. 3 mil reais, hein? Maravilha. E olha aí nosso amigo Gilvão aí, ó. Olha o box do Gilvão. Vou mostrar aqui, hein? Já tá laçando aqui, hein? Quando ele tá laçando, significa que já vendeu. É coisa boa, hein? Aqui não para, hein? Aqui não para, hein? Olha aí que maravilha. Que beleza, hein? Meu Deus, cara, é bom de laço, hein? Olha aí. Olha aí que maravilha. Show de bola, hein? Agora já foi, hein? Não entra, não entra, não entra, não entra, não entra, não. É isso aí, hein? Que maravilha. Olha aí, quem não tem as manhas, não entra não, hein? Isso é a instrução de profissional, hein? Que maravilha. Olha, olha que beleza. Eita, rapaz. Que maravilha, hein? Primeira venda aí do dia. Que beleza, hein? O chão tá resistindo, olha lá. Vai entrar no cabresto, hein? Foi a primeira venda, hein? Que maravilha. Eita, rapaz. Olha aí. Que maravilha. Agora foi, hein? Que beleza, olha lá. Pronto, vendido. Olha aí que maravilha. Vou perguntar aqui ao nosso amigo Gilvan, quanto é que tá um zerrinho desse aí. Ah, pô, o pessoal tá só. Ah, agora eu vi. Que maravilha, hein? Não tem as manhas, não entra não, hein? Isso é a instrução de profissional. Olha aí. Olha que beleza. É isso aí, galera. O canal Voltei Pra Roça, mostrando aqui pra vocês a Feira do Gado de São Benedito no Ceará. Aproveita, curte, comenta, compartilha. Olha só que beleza. Olha aqui o movimento pra você. Aqui é a melhor feira do gado da região da Serra da Ibiapaba, em São Benedito no Ceará. Aproveita, se inscreva no canal, deixe aí o seu comentário de onde você tá falando, onde o nosso vídeo tá chegando. A gente interagir aqui no canal, hein? Fala aí, meu amigo Gilvan. O que é que tá, meu patrão? Tranquilidade? Flamenguista hoje? Flamenguista é o nosso pecado, hein, rapaz? E quanto é que tá um bezerrinho desse aí? A gente pede a três mil. Três mil? É, mas tem a pedida e tem o freguer botar seu propósito, né? Pra gente chegar no negócio. Tá certo. Esse bichinho como foi que ele se machucou tanto assim? É, não, esse aí foi no carro, aí ralou, aí já criou o bichinhozinho. Transporte. Tem o remédio aqui que eu não tinha colocado. Olha aí que maravilha uma vaquinha aí, ó. Tá um bezerrinho ali do lado, hein? Que beleza, hein? Show de bola. E aí, sertanejo, gostou aí da vaquinha? Aham, excelente vaca, macria, boa, entendeu? Que magra, né? É, sim, bichinho. Se machucou no transporte também, olha só. Olha aí que beleza, hein? Só coisa boa aí, hein? Cera do gato de sangue de Jesus. Mais um fute aqui, ó. Beleza. Maravilha. Bom dia, amigão. O que é que tá juntinho aí? Olha aí que coisa boa. Ô, rapaz. Tá avisando aqui, não passa perto não. Olha aí que maravilha. Ó, esse aí tá gordo, hein, Zé? Coisa boa, hein? Tem bezerrinho ali também, hein? Olha os bezerrinhos aí, que maravilha. É, tá novinho. É, tá novinho, hein? Eita, coisa boa. Boa boa. Buas vacas ali também, ó. Coisa boa, hein? Feira hoje tem bastante coisa, hein? Feira hoje tem bastante coisa, hein? Olha, olha aí que maravilha, hein? Tá cheio, hein? Ó, venda lá, ó. Vamos ver se o laçador do baqueiro é bom, hein? Aí tá fácil, hein? Tá brincando ele. Olha aí. Bora, laçador. Bora, laçador. Beijo, beijo. Eita frato. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.